E aí, pessoal do YouTube, aqui tá falando o Gabriel, e bom, pessoal, vamos para mais um vídeo, tá bom? E hoje, como vocês podem ver, a gente voltamos com World of Tanks Blitz, tá bom? Porém, de um jeito, de uma maneira diferente, sabe assim? Trouxe um convidado, tá bom? Do servidor meu no Discord, sabe assim? Que é um grande amigo meu, pra gente poder jogar aqui, porque ele entende melhor desse jogo do que eu, né? E eu sou meio noob, vocês sabem que eu sou meio noob. Então, eu preferi trazer uma pessoa que entende melhor desse jogo, tá bom? Que é o V1, cadê o seu V1? Tô indo aí, calma aí. Ah, tá, então tá, já que ele aparece, povo, é assim mesmo, tá? Oi! Alá, olha o cidadão de bem, eu aqui com o meu Panzerzinho, de boa, aqui, ele me chega com essa ignorância, vai lá, vê se pode, eu vou fugir de você, tchau. Não, eu sou humilde. Humilde. Não vai, não. Vou sim, tchau. Tchau. Lembrando, povo, que nós iremos jogar, eu e ele, né, um time, tá bom? Vai ser um time contra os outros, tá bom? As outras pessoas, que é o planejamento, ok? Só que, é meio difícil não dirigir olhando pra frente, sabe? Assim, não dirigem, dica pra vocês, não dirigem sem olhar pra frente, povo, é lição de vida aí. Então tá, povo, nós vamos jogar um, que eu falei pra vocês, né, que vai ser em pelotão, ok? E vai ser desse jeito, eu vou com o Panzer III, o V1 vai com o SU-130PM, que eu não faço a menor ideia do que é. É cruz... Ah, cruzor 4. Não, é, não é assim. É, pode ser, é, um cruzor 4. É, nível 3 também, tá, gente, tava achando esquisito mesmo. Se ele colocasse um tanque naquela proporção, eu ia, eu ia levar um ferro, basicamente. É, se colocasse esse tanque aí, eu ia levar um ferro. E vamos nessa, porra, aqui, ó, vários tanques, tudo tanque 3, tá bom? E lembrando que o amiguinho é da cor laranja, tá, é normal, tá, o amiguinho fica de cor laranja. Então vamos lá, eu não sei jogar muito bem, né, povo, vocês sabem disso, então, né, vai só atirando mesmo, né, vai meio asgueia, vai ficar bão. Ali do lado, pessoal, tem uns poderes que você pode ligar pro tanque andar mais rápido, sabe, esse tipo de coisinha. Ali, ó, olhem os cidadãos de bem ali. Calma, ó, a paciência é uma virtude. Ali embaixo, olha, olha, ui, peguei, peguei, e eu atirei, acertei. Ui, tomei um tiro também, deve ser cena de dano. Vamos lá, corre atrás dele, corre atrás do comunista. Tira o comunista, gente, é zoeira, tá, é zoeira, tá, pra eu falar pra vocês, é zoeira, é isso. Tentando achar algum cidadão pra me atirar, mas tá difícil. É, eu vou seguir o C, eu vou seguir o C, eu vou seguir o C, porque eu tô mais perdido que cobrar cega. Olha lá, ó, olha aqui, ó, ó, sentando um aço nos caras. Pera aqui, eita, aconteceu com a minha mira, meu Deus do céu, ela desgovernou toda. Calma, cuidado, cuidado, não, cuidado, cuidado, vou no meio de todos os caras, cuidado. O seu tanque, tenta achar o seu tanque mais de frente, porque ele tem muita blindagem. Ah, tá, ó, tá vendo o que é bom jogar com alguém que sabe, se não eu já tava morrendo aqui. Deixa eu matar esse cruiser aqui. É, mata o cruiser. Nossa, tô quase morrendo. Eu vou enfrentar ele de frente, que eu sou bicho louco, eu sou bicho louco, atira nele, bate nele, bate nele, bati na carcaça. Tá bom, já matei. Matei não, né, roubei aqui. Só isso que eu fiz, eu roubei aqui. Olha ali outro cruiser. Ai, 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 um, agora eu morro, agora eu morro. Ai, 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 ai. O Rick, esse cruiser, ele é muito perigoso, ele dá muito tanque. Eu tô vendo, ah lá, morri, povo. Aí, também, né, as barbeiragens que eu fiz, eu morri de qualquer jeito mesmo. Vou acompanhar aqui o V1. Vamos lá. Morreu. Morreu. Ganhou uma assistente, depois de morto. É, ganhamos, que só sobrou o pano. É, aí, o pano. Aí, ganhamos, povo. Vamos lá, vitória. Vitória. Missões concluídas. Ganhamos um monte de emblema aqui, ó, povo. De ricochete, de os caramba quatro. Mas, mas é isso. É, não ganhamos, não ganhamos nenhuma medalha especial, né? Aquele negócio que eu... Então, vamos lá, povo. De novo. De novo. Eu vou usar a estratégia do François. Quer ver a estratégia do François? Presta atenção. Ela vem aqui pela beiradinha, ó. Fica bem, fica bem na maciota aqui, ó. Tá, o Panzer. Três folhetes. Nossa, esse é perigoso. Qual, o D2? Vou agora pra cima desse D2 aqui, que se a gente for pra cima dele, ele morre. Lá, atira aí, ricochete. Pera aí, tô chegando. Calma que eu tô chegando. Calma que eu tô chegando. Isso é meio lento, pera. Ativa o poder aqui, os... Prodé. Nossa, mas eu atirei e foi mais tordo do que minha vida, viu? Ah, tô tomando um tiro de outro Panzer. Ô, merda. Não. Não. Outro Panzer, não. Ui, rapaz. É uns tiros do pesadão. Aí, aí eu tô mandando. Não, 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 não. Eu não sou bom nesse negócio. Essa coisa de matar tanque. Eu sou bom em matar forte. Isso assim que eu sou bom. Coitado do V1, já tá com 61 de vida só. Calma aí. Esse é muito mais rápido do que... Aguenta aí. Eu sou uma tartaruga. Esse tanque é tartaruga. Ó, vou pegar... Na bundinha. Ah lá, na bundinha. Tartaruga alemã. 80 de dano, ó lá. Na bundinha do tanque. Hum... Cinture que vou rodar. Cinture... Ai, ai. É. Hum... É. Tomei três tiros em sequência. Não deu nem muito o que fazer. Aí, ó. Meu, um pouco sobrou de nós. Derrota. É, pô. Tá um a um. Uma derrota, uma vitória. Aí, pessoal. Como vocês podem ver. Conforme você vai completando algumas missões aí, você vai ganhando umas chaves aqui. Ganha umas recompensas. Essas coisinhas de jogo online, sabe? Vocês entendem, né? Então, é tudo pra isso aqui. Essas chavinhas. Terceira partida. Terceira partida. Tá um a um, né? Ganhou uma e perdeu. Tá um calor. Eu tô suando tudo. A testa tá até brilhando já. Eu também tô. Nossa senhora. Porque o quartinho que o meu PC fica aqui, eu fecho pra poder gravar, né? Aí vira essa delivery. Vira uma sauna aqui, ó. Não precisamos nem comprar equipamento da sauna. Já tem uma sauna caseira. Esse mapa aqui eu nunca joguei, então... Tô meio atrás de você. É, não. Sim. É, eu tô com medo de eu dar de frente com algum tanque aqui. Por um acaso. Ah lá. Lá na frente. Um D2, ó. Nossa, ele tá atrás de uma pedra. Aí, o meliante. Ai, o corno me acerta ainda. Dá. Hummm. Ah, ele é esperto. Hummm. Entendi qual é a dele. Ou ele se finge de burro. O único que você tá aqui, ele não tem a precisão muito boa. Ele é tiro muito fácil. Esse é um. Tem uns aqui, ó. Eu vou ver se eu brigo aqui com uns. Tem uns aqui, ó. Fica nesse curso aí, ó. Que eu marquei. Ah, esse que eu fiz. Tá com pouca vida. 80. Vai, mais um tiro. Mais um tiro. Ei, morreu. Tem mais agora. Tá de inferiminar. Vamos lá. Cadê? BT7. É um BT7. Atira no BT7. Comunista. Ih, errei. Putz. Agora fiquei triste. Tá com os três de vidro, nossa. Ixi. Olha o lag da internet. Ei, internet boa. Outra coisa. Olha aí, como teleporta, velho. Não sabia. Agora é uma nova tecnologia. Os tanques teleportam também. Olha isso. Ei. É muito bom ver isso daqui travando. Os tanques começam a dar uma... Eles começam a portar pra trás. Eles viram com tudo. Aí tem danão. Um D2. Eu tô atirando. Ah, tem um brigando com o outro ali, ó. Só se nós não ajuda ali, ó. É, vamos virar o D2 do nosso time. Ele tá quase morrendo. É, tá quase morrendo. Pior que eu também tô levando. Eu tô... O cara focou em mim. Não tem problema. Eu tô com muita vida ainda. É, mas sei que eu tenho que tomar mais cuidado. Que eu tô com menos vidros do que você. Matei. Morreu. Beleza. Outro Panzer. Um Panzer III também. Olha, meu irmão. Mas esse é comunista. Esse é do mal. Que demais. Agora falta um no time inimigo. Cadê? Ali o Meliante. É um AMX38. O que que é essa tranqueira, né? Ah, esse que é o AMX? Eu já matei um monte desse. Eu não sabia nem o nome dessa coisa. Olha o 14 sempre indo atrás. Não, ele tá louco, o bicho. Que isso? Ele tá que nem eu quando tem chocolate em casa. Entendeu? Agressivo. Nem macou, o bicho não é nada agressivo. Ele é passivo-agressivo, entendeu? Ah, dá pra jogar mais. Ah, dá pra jogar mais. Então, eu já dei pronto. Já tem um caça-tangue aqui. Hum, caça-tangue. Esse Ué aí do time inimigo, ele é muito forte. Ah, é? Ah, acabei de achar ele. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Agora eu vou morrer muito feio. Rapaz, em dois tiros ele arrancou metade da minha vida. Então, ele é muito forte. Olha o tamanhinho disso. Como é que é tão forte? Ah, o outro caça-tangue matou de frente com ele. Aí, ó. Quando que é metade da vida, o outro caça-tangue vai... Aí, mataram ele. Mas é a custo de quase eu morrer junto, né? Mas tá bom. Agora vem outro tanque. Ah, que legal. Vem cá, o tanque. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu tô morrendo aqui, porque aqui é onde é que eu tô. Tem a maior parte da briga. Ah, eu estou indo lá do menor dessa vez. Eita, ó a briga. Tá eu e o caça-tangue aqui brigando contra um... Nem sei como é o nome dessa coisa aqui. Kisha. Não que é Shia. Shia. É um tanque, eu acho que... É um shihara. É shihara, é? É não sei falar essas coisas. É um tanque... Ei, morri. É um tanque japonês. É japonês, é. Ah, eu quase ajudei ele a matar. Agora... Aí, o caça-tangue matou. É, povo. Morremos de novo. Não, não estamos com muita coisa, não. Não ajudou a matar uns caras, mas... Eu acho que a gente tem como ganhar essa partida aqui. Sabe que nós temos? Ah, caramba. Tem um cara no nosso time aqui com um tanque... É um... É um 14 de TP aqui. O tanque todo é bonitão. Olha que chique. Cololido? Cololido? Eu sei que ele é bem ruimzinho, assim. Ele pode ser bonito, mas eu sei que ele é bem ruimzinho. Pronto, foi o fuzilado. Agora se falta um time inimigo, é. Ele é um tiro no centro. Nossa senhora, agora eu pôo o fuzilo ali, né? Tá parado? Ninguém mandou ficar parado. Aí, vitória, gente. 2x1, hein? 2x1. Então, pô, como vocês podem ver, né? A gente jogou até que bem, né? Na verdade, o V1 jogou bem, né? Eu só fiquei correndo e me matando lá nos caras. Batendo nos caras. Só isso que eu fiz no jogo inteiro. Porque, né? Não é tão... Não é tão fácil pra mim aprender, né? Nunca joguei esse jogo, praticamente. Então, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira, desse novo tipo de vídeo, tá bom? Que é trazendo pessoas aqui pra jogar comigo, tá bom? Agradeço ao V1 por ter participado do vídeo, viu, V1? Agradeço. Tá bom, assim? É. E o vídeo... Caso vocês tenham gostado... Eu tava esquecendo dessa parte. Caso vocês tenham gostado, por favor, clique no gostei, comente no vídeo e compartilhe com seus amigos, tá bom, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Fiquem bem. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí